O Ministério Público do Estado instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar as medidas do município de Ariquemes sobre a concretização do plano municipal de operacionalização da vacina contra a covid-19. A promotora de justiça, Elba Souza de Albuquerque, disse que recebeu denúncias sobre a fila de espera da vacinação. O Ministério Público expediu uma recomendação dirigida à prefeita municipal, bem como à secretária municipal de saúde, para que elas coibam esse tipo de atitude, façam de tudo para prevenir esse tipo de ilícito e fazendo um alerta de que se elas se omitirem ou participarem desse tipo de ação, tanto uma quanto a outra, quanto quem se beneficiar dessa burla da fila, será responsabilizado administrativamente, civilmente e criminalmente. A promotora da comarca de Ariquemes também expediu uma recomendação à prefeita de Ariquemes, Carla Redano, e à secretária municipal de saúde, solicitando que as fases da vacinação contra a covid-19 se concretizem de uma forma transparente e rigorosa, respeitando a ordem definida no plano municipal da vacinação contra o novo coronavírus. A promotora de justiça disse também que a omissão ou participação das autoridades da cidade no recebimento ilícito das vacinas contra a covid-19 antes dos grupos prioritários devem ser responsabilizadas criminalmente. Este funcionário público disse que é importante fiscalizar toda a operação e evitar fraudes. É importante essa fiscalização, essa orientação, para que a gente possa vencer esse vírus que está aí tirando vidas, está aí assolando toda a sociedade. Eu acredito que é muito interessante o Ministério Público estar acompanhando de perto essa situação. Para a promotora, a importância de manter uma fiscalização contínua é essencial para evitar fraudes e desfavorecer a população. Então, o Ministério Público vem aqui falar para a população que nós estamos fiscalizando toda a campanha de vacinação contra a covid-19 e estamos exigindo que a lista relacionada aos grupos prioritários seja estritamente observada e vamos continuar fazendo o nosso papel de fiscal da sociedade, de defensor dos direitos fundamentais e acompanharemos todas as fases de imunização contra a covid-19.